O que tem na TV? O segredo é usar um pincel. Que chato. Então, espera. Você está de brincadeira? Olha essa casa. Eu nunca vi algo assim. Está terrível. Preciso fazer alguma coisa. Atravessando. Eu amo um desafio daqueles. Acorda. Não é todo dia que você tem uma celebridade na sua casa. Acorda. Uau, você é pesada. Eu desisto. Só tem uma solução. Acorda. Acordei, acordei. Assim é melhor. Você vai precisar disso. Que empolgante. Mãos à obra. Ok. Vamos começar com a limpeza. Espero que não tenha aranhas. Quando foi a última vez que você tirou o pó? Hora da soneca. Impecável. Fala sério. Me dá esse travesseiro. Ei, eu estava usando. Para de dormir. Toma isso. Ah, é? Para. Estou tentando ajudar. Olha essa sala. Está pior do que antes. Hum, bora. Tive uma ideia. Vou grudar essa fita de LED na parede. E ao longo daqui. Isso, vai ficar ótimo. Vou precisar de um pouco de fita. Foi fácil. Agora a parte divertida. Vou colar o preenchimento dos travesseiros na fita. Ele vai cobrir a fita de LED. Parece tão fofo. Tem algo no meu rosto. Obrigada. Tcharam. Uou, o que é isso? Cama a luz em forma de nuvem. É tão tranquilizante e relaxante. Ah, é linda. Uau, você é genial. Ok, e agora? Bem, eu tenho tantas ideias. Eca. Ah, um buffet? Livre-se disso. Não vou nem chegar perto. Espera, quase hora da janta. Tenho que ir. Bota aqui. Qual o seu problema? Ai, o que é isso? Quanto papelão tem aqui? Espera, eu posso usar? Bora lá. Preciso deixar meu lado artístico fluir e brilhar. Então isso é fast food? Hã? Provavelmente não era nada. Vou desenhar uma linha no papelão. Tenho certeza de que a Grace vai adorar isso. É difícil ter tanto talento. É melhor começar a cortar. Não, não podemos ser só amigas. Ok, foi estranho. Uh, tá ficando bom. Preciso montar agora. Os cortes no papelão vão facilitar para deslizar as demais peças. E deixa mais forte também. Esse lençol pode cobrir o papelão. Pronto. Uma poltrona nova para a Grace. Mas precisa de umas almofadas. E essa é tão fofa. Vai fazer toda a diferença. Você precisa me ajudar. Aquilo é um rato furioso. Espera, eu sou vegetariana. Tchau. Foi por pouco. Uh, ficou legal. Tá tão quente. Não se preocupe, eu tenho isso. Você quer um refri? É perfeito. Hum, que bom. Ups, sou tão desastrada. Se pelo menos tivesse uma mesa... Tudo bem. Semana passada derramei macarrão. Falando em macarrão, eu conheço um lugar ótimo. Precisamos ir. Tá faltando alguma coisa. Não. Quem é essa? Uma mesa seria bom. Ah. Você poderia me ajudar. Ahá. Já sei. Ei, mocinho. Posso pegar seu triciclo? Te dou essa enorme barra de chocolate. Toma. Posso pegar então? Não? Você é um bom negociador. Hum, que tal um telefone novo? Ótimo. Me dá o triciclo. Ok. É minha oferta final. Claro. Uou, o que tá acontecendo? Vou pegar. Desce o triciclo pra essa boa moça. É todo seu. Que família adorável. Bora lá. Vou começar aplicando tinta em spray dourada no triciclo. Vai deixá-lo mais elegante. Não posso deixar nenhum cantinho sem tinta. Ou as rodas. A tinta tem que secar. Então, vou colocar um vidro em cima. Uma mesa divertida. Hum, acho que vou pedir massa. Um pouco de... Ei, o que é isso? Uau, minha própria mesa. Ficou incrível. Espera. Precisamos de alguns petiscos. Eu tenho pipoca. Nem acredito que nunca tive uma mesa. Agora, tenha um lugar pra massa. Como você vê, eu nem decoro os ambientes. É a mágica da televisão. Tá sentindo o cheiro de algo? Obviamente que os seus pés fedem, mas é o tapete. Eu ia passar o aspirador nele, mas não tenho um. Precisamos fazer alguma coisa. Sim, claro. Podemos começar varrendo o lixo. Tá chovendo pipoca? Acho que tinha perdido meus óculos. Agora eu posso ver. É muito lixo. Ótimo. Eu não preciso lavar. Ei, tô tentando comer aqui. Ah! Me abraça. Ai, chega. Vou me mudar daqui. Cai fora. Tô feliz que acabou. Deixa eu me pensar. Ah, já sei. Com quem ela tá falando? Vou começar colocando fita no tapete. Vou marcar as partes. E fazer formas aleatórias. A fita vai servir como guia. E pintar com tinta spray vai dar um toque de cor. Posso preencher cada parte com uma cor diferente. Vai ficar uma obra de arte. Então é só remover a fita. Ah, o que você achou? Não acredito que é o mesmo tapete. Ficou incrível. Ah, vem aqui. E diferença? Uau, essa é a mesma sala? Precisamos só de alguns acabamentos. Hum, o que tem naquele baú? Abra-o. Então, não faço ideia do que tem ali dentro. Vamos dar uma olhada. Podemos usar essas coisas. Realmente vai dar uma cara de casa. Uh, vai ficar ótimo. Esqueci que eu tinha todas essas coisas. Acho que é tudo. Ficou bom, né? Fizemos um ótimo trabalho. Embora... Acho que eu não combino com a sala. Hum, não se preocupe com isso. E eu não faço transformação apenas de ambientes. Podemos dar um jeito nisso. Uou, obrigada. Ficou tudo incrível. Fico feliz que você gostou. Ei, e a sua sala? Parece que eu tenho outro trabalho a fazer. Rápido, adivinhe. Será rosa ou verde? Aqui vai. Hora de descobrir a verdade. Ah, é rosa. Sensacional. Veja que cor espetacular. Eu sou incrível. Ah, que jacho. Eu estou tentando. Dormir. Eu estava feliz. Mas agora estou brava. Por que você tem que ser tão má? Você acabou de jogar esse polvo de pelúcia em mim? Acabou. Estou por aqui com você. Ah, é? Bem, o que você vai fazer? Está na hora da batalha. Vamos. Pode vir. Eu preciso de uma arma. Ih, ah. Você acha que o macarrão de piscina tem alguma chance contra mim? De jeito nenhum. Bem, você está errada. Eu estou aguentando. É ótimo. Tome isso. Isso. Eu me defendo. E ataco. Como ela consegue fazer tudo isso com esse macarrão de piscina idiota? Ei, que tal isso então? Guerra de travesseiros? O que você acha? Meu travesseiro de melancia sem dúvidas vai te derrubar. Ah, é? Partiu. Ai. Ah, ainda estou sem fôlego. Isso é difícil. Não. Eu? Eu perdi essa? Sim, você perdeu. Eu disse que ia perder. E eu ainda não terminei. Espere. O que você está fazendo? Você quer dizer com esse slime? Bem aqui nas minhas mãos? Tome isso. Tome isso. Bomba de slime. Droga. Eu errei. Opa. Você acabou de jogar slime em mim? Olha o que você fez com a parede. Ah, meu Deus. Será que isso vai sair? Acho que... Talvez. Ou talvez não. Você está de brincadeira? Está arrancando um pedaço da parede. Eu não sei se a fita vai resolver. Talvez cola? É, isso não ficou bom. Sim, você tem razão. Ficou muito feio e óbvio. Espere. O macarrão de piscina. Olha o parecido lindo arco-íris de macarrão. Hora de adicionar algumas luzes de LED. Vou deslizá-las para dentro do macarrão. Cortamos os tubos ao meio no sentido do comprimento. Então isso não deve ser problema. Agora é hora de colocar esse arco-íris de volta em forma. Em seguida, precisamos de algumas nuvens para deixar ainda mais bonito. Oh, tão macio e fofinho. Ai, meu Deus. Veja. Oh, olha só. Vocês as duas aqui se dando tão bem. Eu fico tão feliz de ver. Ai, meu Deus. Olha que lindo arco-íris na parede. Minhas meninas são tão espertas. Esse livro é realmente muito bom. Vou virar a página. Somos muito descoladas, sabe? Tudo bem, porquinho. Você vai no caminhão. Oh, ela é tão fofinha quando está brincando com seus brinquedos. Pip, pip. Estamos passando. Vamos, bebê coelhinho. Vrum. Ai. Ai. Ah, meu Deus. O que aconteceu? Por que você está chorando? Vem aqui. Diga para a mamãe o que aconteceu. Oh, meu Deus. Isso está ajudando? Minha pobre bebê e seus joelhinhos. Deve haver algo que eu possa fazer. Espere um momento. Eu sei o que posso fazer para ajudar a minha filha querida. Fique aqui mesmo. Mamãe tem um plano. Sim, olá. Consegue entregar ainda hoje? Pode ser? Olá. Foi você que encomendou o tapete? Vou abrir aqui mesmo. Yuppie. Parece divertido. Vrum. Vamos, caminhão. Oh, olha. Ela pode ficar de joelhos agora. Tão linda. Oh. Senhora. Senhora. Uou, você estava sonhando. Mas preciso do pagamento por esse tapete. Oh, certo. Claro. O pagamento. Aqui está. Isso deve ser suficiente, certo? Espere. Você está falando sério? Esse tapete custa 100 dólares. Ah, estou vendo. Você poderia fazer um desconto? Droga. Que fracasso. Minha bebezinha parece tão triste. Espere um segundo. Acho que tem a solução. Certo. Vem amar a mamãe, macarrão de piscina. Temos trabalho a fazer. Vou usar esse estilete para cortar bem no meio. Assim. Eu quero cortá-lo ao meio e o mais reto possível. Aqui está. Agora eu posso separar essas duas metades. E então vou fazer cortes aqui nas pontas. E em ambas as metades do macarrão. Ficou bom. E agora mais alguns cortes aqui também. Eu só tenho que cortar pedaços do mesmo tamanho no espaguete inteiro. Acho que ficaram bons. Eu vou querer alinhá-los. Eu quero que eles fiquem desencontrados para que as corcovas se alternem. E acabei. E querida, mamãe fez algo para você. Acho que você vai adorar. Ah, você fez algo para mim? Uau, amei! Vamos, ursinho e coelhinho. Temos que brincar. Mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Hora de você cantar, ursinho. Hum, as árvores não deveriam cantar. Já está na hora de me levantar? Ah, meu Deus. Já passou da hora. Eu vou me atrasar. Sai do meu caminho. Sai do meu caminho. Não pense. Basta pegar algo e jogar por cima. Sim, ficou bom. Coloco meu roupão de lado e já para a penteadeira. Está bem, está bem. Maquiagem. E cabelo. Vou fazer bem básica, mas vai funcionar. E agora eu vou. Bom, já chega. Só preciso de alguns acessórios. Eu não estou pronta para ir, mas estou muito bem. Espere. Ainda estou com os pés descalços? Não posso sair assim, de jeito nenhum. Por que essa gaveta está tão bagunçada? Aqui está uma meia laranja. Parece que combina também. Ok, vai dar certo então. Só falta encontrar o outro pé. Não, não é essa. Essa é vermelha. Azul. Amarela. Mais azul. Onde diabos está? Eu preciso da meia laranja. Deve estar aqui em algum lugar. Por que eu tenho tantas meias? E nenhuma combina. Que raios? Essa é a última meia aqui. Tudo bem. Acho que essa é a outra meia que vou usar. Será que fica bem? Ela está sempre atrasada e me fazendo esperar. Por que você demorou tanto? Eu tive um certo problema. Um problema de meia. O que pode ser um problema de meia? Entendi. Tudo bem. Eu vou te ajudar com isso. De volta para dentro. Ok, vamos precisar de uma tira de feltro. E claro, daquela prática pistola de cola quente. Vou precisar adicionar algumas listras nas bordas, mas também no meio. Três linhas de cola devem ser suficientes, eu acho. E então vou adicionar esse feltro amarelo em cima. E agora mais cola. Duas linhas já chegam. E agora mais um feltro verde. Vou continuar adicionando camadas e mais camadas de feltro. Alternando as cores. Agora eu posso abri-las e... Tcharam! Veja! E assim suas meias estão organizadas. Você nunca mais vai precisar procurar um pé. Sim, você é melhor! Deixa eu colocar isso. Muito obrigada. Você é uma ótima amiga. Vamos lá. Agora, lembre-se de me ligar regularmente. E o mais importante, essa planta precisará de rega regular. Então cuide dela e pegue este regador para mantê-la viva. Ok, vou sentir sua falta. Te amo muito. Tchau. Oh, cara. Eu odeio cuidar de plantas. Bem, pode vir comigo, plantinha. Vamos. Eu realmente não entendo por que ela se preocupa tanto com essa planta. Aqui. Oh, agora posso finalmente tocar minha guitarra tão alto quanto eu gosto. Hehe, vou me divertir muito enquanto ela está viajando. Oh, aqui vou eu. Hora de arrasar. É o tempo para alguns jogos. Tô super ansiosa para dormir agora. Ah, adoro treinar pela manhã. Me deixa pronta para o dia. Excelente. E agora é hora de ir para a escola. Vou terminar minha lição de casa imediatamente. Assim não preciso me preocupar com mais nada. Livre-se daquele dinossauro. Ah, vou me atrasar para a aula que tenho que correr. Honestamente, esse jogo está ficando meio chato. É isso. Para mim chega. Hum, sinto que estou esquecendo alguma coisa. Espere um segundo. Que dia é hoje? A mamãe está voltando hoje. Ah, não. Descobriu que eu estava esquecendo. Que aparência terrível. O que eu vou fazer? Bem, talvez eu tenha que tentar regala e ver o que acontece. Oh, aqui não tem nem água. Eu sou terrível. Talvez eu possa regala com o refrigerante, então. Isso poderia funcionar? Ah, não. Melhor não. Provavelmente não vai melhorar as coisas de qualquer maneira. Ah, ei. Talvez isso funcione. Dona planta. Vamos, planta. Beba, é rápido. Está funcionando? Não ajudou em nada. Ei, espera um pouco. Eu poderia fazer algo com isso? Ok. Vou virar esse vaso de cabeça para baixo. E agora vou preencher isso com um pouco de tinta branca e laranja também. Em seguida azul. E depois rosa. E vou terminar com um pouco de tinta amarela também. Agora vou derramar essa tinta sobre o vaso, mas com cuidado. Ah, olhe. Aí vem mais tinta rosa. E agora azul e verde também. Feito. Toda a tinta foi usada e o vaso já secou. Em seguida, hora do macarrão de piscina. Vou precisar de um estilete para cortá-lo. Feito. Fiz os cortes que precisava e agora vou tirar pedacinhos. Está começando a tomar forma. Parece uma planta. Pronto. Está no formato. Agora vamos usar um pouco de tinta. Essa tinta verde vai fazer com que ganhe vida. Essa foi uma ótima ideia. Uau. Está ficando tão bom. Eu vou fazer alguns pontos amarelos. E para que pareça real, aqui estão alguns espinhos. Eles grudaram na tinta e ficaram incríveis. Perfeito. Vou colocá-los com uma estaca direto no vaso. Mamãe, que bom que você voltou. Como foi de viagem? Muito bem. E eu senti sua falta. Como vai? Bem, eu tenho regado sua planta, como você pediu. Uau. Parece que você fez um ótimo trabalho. Só que... Não me lembro de deixar cactos para você cuidar. Mas eles estão lindos. Bem, você me conhece. Pode confiar em mim com os cuidados com as plantas. Ufa. Bom saber disso, porque eu te trouxe um presente. Ah, uma plantinha só para mim. Obrigada. Matthew, vem cá. Você também, Tina. Tudo bem. Eu sou a Lily e temos duas pessoas despretensiosas aqui. À minha direita, o Matthew. Apenas um cara mediano. Ele talvez esteja um pouco confuso sobre o que está acontecendo. E à minha esquerda, temos a Tina, que talvez esteja um pouco mais de acordo com o programa. Estamos prontos para o evento principal. Um desafio de reforma de um quarto. Ai, meu Deus. Legal. Uhul. Uau mesmo. Tudo bem. Agora que vocês dois estão a bordo, vamos ver o prêmio. Tcharam. Uma maleta cheinha de dinheiro. Oh, minha nossa. Sim. Agora, estamos prontos? Podemos começar este desafio? Eu tenho três caixas misteriosas aqui diante de mim. Chile, Matthew. Por favor, me deem a honra de escolher uma caixa. Eu quero essa. Sim, peguei. Não pode ser. Eu tenho cartão de crédito aqui. O Matthew tem uma boa quantia de dinheiro. E a Tina? Oh, sinto muito. Mas jogo é jogo. E o que tinha na última caixa? Oh, meu Deus. Uma pilha inteira de dinheiro. Tudo bem, Matthew e Tina. É hora de fazer seu dinheiro valer. Ah, meu Deus. Aposto que posso fazer muito nas minhas paredes com toda essa grana. Uou, barras de ouro maciço. Posso pegar? Ai, que peso. Não se preocupe, eu peguei. Viu minhas barras de ouro, Tina? Porque elas são muito incríveis. Eu posso usar isso na decoração do meu quarto. E agora é hora de trabalhar. Oh, que quente. Sim, isso mesmo. Derretam, belezinhas. Está funcionando muito bem. Ufa. Estou com um pouco de calor agora. Já deve ser suficiente. Está pronto para ver? Porque estou adicionando glitter ao meu ouro. Brilho nunca é demais. Vou ter que usar esse palito para misturar tudo. Rolo, você está pronto? Porque é hora de lambuzar você todinho. É isso aí. Está ficando ótimo. Veja quanto ouro. Ok, meu rolo está bem revestido. Acho que estou pronto. Vamos rolar na parede e ver como fica. Tenho que cuidar cada camada para não perder nenhum ponto. Está ficando melhor do que eu jamais teria imaginado. Hum, tudo bem. Vamos ver o que temos aqui que eu posso usar. Vou pegar essas tintas. Agora eu só tenho que fugir daqui. Ups. O que você pensa que está fazendo? Olá, oficial. Senhor, não é o que parece. Você tem que pagar por isso ou entregá-los. Estou de olho em você. Uau, Matthew. Que paredes incríveis. Eu não acredito. Regina, fique do seu lado da fita, por favor. Ele tem razão. Mas pelo menos finalmente consegui um pouco de tinta. Eu vou começar com esse roxo e deixar a gravidade fazer o resto. Uau, veja como essa tinta pinga tão perfeitamente. Mas agora já estou na próxima fase. Preciso de um pouco de tinta na palma da mão. Preciso cobrir minhas mãos inteirinhas com a cor. Vamos acrescentar algumas impressões de mãos à parede. Toca aqui, Matthew. Brincadeirinha. Muito bem. É hora de julgar como vocês se saíram com as paredes. Uau, estou impressionada com vocês os dois. Verdade seja dita. Vamos para as camas. Mas já gastei muito do meu dinheiro em tinta. Sim, é só entregar aqui, por favor. Aqui está a estante que você solicitou. Obrigado. Gostei do seu uniforme. É, acho que vou ficar bem nisso. Pô, minhas roupas. Fugindo. Só tenho que apertar aqui, perfeito. Agora estou pronta para tudo. Eu preciso derrubar minha estante para que ela fique no chão. Perfeito. Agora deixa eu pegar mais algumas prateleiras. Oi, amigo. Só traga aqui. É o nosso colchão que você pediu. Ai, você é aquele cara de antes. Não, não, não. Você não vai pegar minhas roupas de novo. Meu colchão. Tudo bem. Vou colocar isso nas prateleiras e agora é hora de arrumar a cama. O melhor dessa cama é todo o armazenamento que ela oferece abaixo. Oh, amei essa almofada brilhante. E a cama inteira, na verdade. Como vai aí, Tina? Eu preciso mesmo começar a trabalhar do meu lado. Minha nossa, um colchão. É meu. Eu vi primeiro. Eu sou o Jimmy D. Tudo bem, Fred. Tenha um bom dia. De volta ao meu quarto. Esse dá do jeito que eu deixei. Mas é melhor começar a arrumar as coisas. Preciso dessas caixas uma ao lado da outra, assim. Fiz uma base com as caixas, que foram grátis. E aqui vai o colchão. Um lençol perfeito. E eu tenho um cobertor vermelho também. Não só isso. Essas almofadas coloridas vão acrescentar um pouco de contraste. Uau! Bom trabalho! Seus quartos estão realmente começando a tomar forma. Oh, parece que o Matthew está dormindo no trabalho. Eu posso resolver isso. Acordei, acordei! Tina, estou gostando muito do esquema de cores com o qual você está trabalhando. Tem um homem na sua cama ali. Aqui está a próxima etapa dos seus quartos. Você não adora quando os carrinhos podem girar fazendo uma volta completa assim? Faremos mesas agora. E vocês devem usar algo deste carrinho. Uh, sei que posso fazer algo com essas garrafas plásticas. Aqui, coloque nesse cartão, por favor. Beleza. Eu tenho uma mesinha bonita agora. Vou colocá-la ao lado da cama. Todo mundo precisa de uma mesa de cabeceira. Ahem. Matthew, não se esqueça de usar o que está nesse carrinho. Espere, o quê? Mas é um pneu. Eu não quero. Desculpe, mas regras são regras. Você deve usar o pneu no seu quarto. Vem, tudo bem então, eu acho. Ninguém diz que tem que ficar parecendo um pneu. Esse tecido vai fazer toda a diferença. Aqui vamos nós. Nem dá mais para dizer que é um pneu. Mas não terminei. Para o próximo passo, preciso virá-lo. Eu tenho esses pés de mesa dourados que vão ficar bem. Essa parte vai exigir algumas ferramentas elétricas e parafusos. Mas estou pronto para o desafio. Os parafusos entram com facilidade. Prontinho, já posso desvirar. Ninguém jamais me adivinharia que isso era um pneu. Ficou bonito, Matthew. Mas por favor, não me distraia. Aqui está. É a última garrafa. Chegou a hora da fita adesiva. Vou passar ao redor das garrafas, assim. Preciso que as garrafas fiquem firmes no lugar. Mais um pedaço do lado oposto para firmar. Agora posso colocar esse tampo de mesa em cima das garrafas. Mas na verdade não vai ficar em cima, porque eu vou virar tudo. Agora coloco outro tampo e, claro, mais fita. Tudo fica colado e firme. Mas a fita não será suficiente para essa próxima parte. Preciso de cola quente. Mas não aquela em color. A cola colorida, como essa vermelha. Ai, olha esse coraçãozinho feliz. Na verdade estou usando isso como cola. Eu preciso colar essa espuma. Agora um tecido amarelo. Uau! Não poderia estar mais feliz com o resultado. Ok, vamos conferir essas duas mesas. Vocês dois fizeram um trabalho muito bom. Uh, eu amo luminárias. E, é claro, suas lâmpadas. Aqui está. Cada um de vocês pode considerar isso como um presente. Hora de inventar algo iluminador. Olá, aniversariante. Vou precisar de todos esses brinquedos. Mas não se preocupe. Não vou te deixar de mãos vazias. 10 mil dólares! Uau! Eu peguei meus brinquedos. Vou começar com este carrinho. Claro que vou pintar de dourado. Cada pedacinho. Das portas, das rodas. Eu tenho uma base de lâmpada dourada. E esse carro dourado vai ser colado nela. Em seguida, soldadinhos dourados. Nossa, estou amando como está ficando meu abajur. Vou colocar a cúpula para dar o toque final. Sim! Esse aqui é um abajur poderoso. Eu sabia que conseguiria e consegui. Olha o que eu achei. Essa velha mala de couro. Não é linda? E não é só isso. Tem um monte de coisas dentro. E com isso, posso fazer uma ótima luminária. Vou precisar de um parafuso bem longo para essa primeira parte. Porque tem que passar pelos dois. Ficou bem firme. Agora preciso do soquete e do cabo. Passei o cabo por todos os buracos na madeira. E de volta à base. Ficou perfeita! Está pronta para brilhar, lâmpada? Eu vou só ligar e... Fantástico! Que brilhante! Ai, meu Deus! Vocês dois realmente conseguiram iluminar seus espaços. Uau! Esses soldados dourados são demais! Como você fez um design tão moderno e minimalista, Tina? Nada mal, hein? Ok. As luminárias estão prontas. Agora, o que mais seus quartos precisam? Vou chamar reforços. Esse bolo parece uma delícia. Quem está me ligando? Ei, tá aí? Eu tenho trabalho para você. Beleza! Ele com certeza vai fazer um bom trabalho. Quanto dinheiro me resta? Só um dólar? Ah, talvez eu pudesse pendurá-lo na parede. E para você, Tininha. Seu quarto gosta de lixo. Ei, Matthew! Deixa de ser tão malvado! Quer saber? Isso pode mesmo ser útil. Vou começar cortando alguns canudos. Em seguida, com um pouco de cola quente nas pontas, posso mudar o ângulo. Viu? Estou fazendo formas hexagonais com os canudos. Adiciono alguns prendedores de roupa e fotos de meus amigos e eu tenho uma decoração personalizada. Vou pendurar na parede aqui para que eu sempre possa ver essas fotos. Quem não quer ser lembrado de momentos bons e felizes? Hum, vamos ver. Ele disse que queria as coisas raras. Isso parece muito raro para mim. Vamos, flores! Meu Deus! O quê? Está colado no chão ou algo assim? Vou precisar de algo mais fácil, eu acho. Ei, esse velho deve servir. Vamos, vovô! Consegui algumas obras de arte raras, como você pediu. Ei, maravilha! Perfeito! Aqui está, como prometi. Vamos ver. Esse é um bom lugar para o meu novo amigo? Não. Ah, na mesa de cabeceira? Ah, nada a ver. Onde vou colocar? Oh, espera um segundo. A caixa de brinquedos! Essa é a solução. Deixa eu tirar esse retrato daqui. Agora vou adicionar um pouco de cor na moldura. E chegou a vez dos dinossauros. Aguente firme, Dino. Vou só colocar um pouco de cola nas suas patas. Você vai direto para a tela junto com seus amigos. Agora essa é uma obra de arte que eu posso apoiar. Vou pendurar ao lado do outro que eu fiz. Legal. O que você acha? Muito bom, se vocês me permitem dizer. Já está na hora de ganhar essa grana. Uou! Vocês dois se esforçaram nessa última etapa. Matthew e Tina. Ok. É hora de ver quem é o vencedor. Espero que vocês não tenham se esquecido dessa maleta de dinheiro. Vocês dois fizeram um bom trabalho. Mas o vencedor é... Matthew! Oh, ganhei! Eu sabia! Eu sabia que ia ganhar! Mas não se preocupe, Tina. Eu tenho algo para você também. Um cartão de crédito sem limite. todinho para você. Uhul! Uhul! Olá! Nós te amamos, Kevin! Obrigado. Eu também amo vocês. E eu amo essa maleta cheia de dinheiro. Mas quem será o sortudo que ganhará o nosso desafio de reforma de quarto? Que tal... Você! Eu? Sim. E você? Venham! Uou! Obrigado! Aplaudam os nossos concorrentes! É um desafio. Então vamos descobrir quem vai ter dinheiro para gastar e quem vai ser falido. Sofia, você está sentindo boas vibrações? Vamos jogar a moeda. Parece que esse é o dia de sorte. Não pode ser! Te desejo mais sorte da próxima vez. Mas isso não significa que você não possa vencer. Aqui está. Ok. Temos nossos concorrentes e nossos orçamentos. É hora de começar o desafio. 100 dólares? Já estou me arrependendo disso. 100 dólares? Uou! Olha só quantos zeros! Vamos começar a pintar. Ei! O que você está fazendo? Esse é o meu lado. Preciso dar um telefonema. Alô? Posso fazer um pedido? Uou! Isso é o que eu chamo de entrega expressa. Obrigada! Ei! Você tem alguma coisa para mim? Ah... Espere! Deixa eu ver! Você pode ficar com isso. Só? Uh! Essa é uma caixa de delícias! Tinta dourada! Uau! Vai ficar ótimo! Parece tão caro! Algumas lascas de ouro para acrescentar um pouco de brilho. Eu não tenho chance. Acho melhor eu começar. Ah, uau! Misturo um pouco e estou pronta para começar. Ah! Não está parecendo tão bom quanto pensei que ficaria. Olá, Jared! Me deixa em paz, Sofia! Ele é tão ciumento! Certo! Essas são as estrelas. Hora de começar a pintar. Parece um potinho de esmalte. É tão pequeno. Mas vamos ver o que posso fazer com isso. Isso pode levar algum tempo. Uh! É mais difícil do que eu pensava. Hora de acompanhar nossos concorrentes. Um competidor está trabalhando duro. O outro... Nem tanto. Vamos bater um papo. Como você está se sentindo? Não vou mentir, Kevin. Eu não estou confiante. Preciso de uma tinta. Posso pagar. É um prazer fazer negócios com você. Parece que a Sofia está se exercitando. Eu acho que ela poderia querer alguma ajuda. Tente isso. Está ficando emocionante. Vou deixá-los trabalhar e voltaremos mais tarde. E voltaremos mais tarde. Assim está melhor. Veja como rende. Agora é só descolar as estrelas. Estou feliz com o resultado. Ah, eu preciso que seque mais rápido. Eu fiz um bom trabalho. Uau, ficou tão brilhante. Ei, estou de olho em você. Você acha que eu estou com medo? Quem terá o melhor olho para a estética? Você está bem, querida? Oi, mãe. Temos um problema, viu? Não se preocupe, meninas. Eu tenho a solução. Coloque a fita ao redor do travesseiro. Em seguida, cole pedaços menores de fita na diagonal. Faça uma fileira de pequenos triângulos. Repita em todo o travesseiro. Preenchendo as lacunas com fita adesiva. Depois disso, remova uma fileira de fita. Bem assim. Tenha cuidado para não tirar nenhuma outra fita. Vá removendo fileiras alternadas de fita adesiva. Em seguida, pegue um pincel e comece a pintar. Passe o pincel sobre a linha superior de triângulos. A fita atua como um stencil, impedindo qualquer acidente. Pinte cada linha com uma cor diferente. Quando a tinta estiver seca, retire a fita restante. Essa parte é agradável de fazer e relaxante também. Mais uma vez, tenha cuidado. Não queremos arruinar nosso trabalho. Em seguida, basta remover a fita das bordas. Isso é melhor do que qualquer mancha de batom. O que vocês acham, meninas? Parece bom, hein? Uou, ficou incrível! Valeu, mãe! Não há de quê. Preciso fazer uma foto. Sorriam! Ah, ficou tão fofa! Estou feliz por poder ajudar. Tchau, mãe! Onde podemos colocar? Hum, não. Não? Ha! Olha! Eu sou uma obra de arte! Não podemos usar isso. Não sei o que fazer. Ah, quem é? O que é? Um bilhete? Obrigado, eu acho. Abra! Acho que é um código. Esse cofre sempre esteve lá? Pode haver um tesouro lá. É uma senha, óbvio. O que será que tem dentro? Espetos de madeira? Coloque um espetinho em uma superfície plana e aplique um pouco de cola na ponta. Continue fazendo isso até que você tenha um quadro grande. Coloque um espeto dividindo o quadrado ao meio. Cole outro espeto horizontalmente na moldura. Continue fazendo isso, preenchendo o quadro. Faça o mesmo na vertical. Em seguida, pinte. Personalize o quadro adicionando algumas decorações. É uma ótima maneira de exibir fotografias. Aqui vamos nós. Nosso primeiro porta-retratos! É perfeito! Podemos colocar todas as nossas fotografias aqui. É exatamente o que precisávamos. E parece ótimo. Não há nada melhor do que sair com minha melhor amiga. Oh, somos tão fofas! Sempre nos divertindo e criando memórias. Sim! Finalmente! Parece uma casa! E ficou bom, não? Ei! Vem comigo! Não! Tudo bem! Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Eu fico com tudo. Vendido para a senhora cheia de grana. Obrigada! Por favor, volte sempre! Vendido! Aqui, pega o dinheiro. Oi, eu queria saber se você tem alguma coisa por... Essa quantia? Pode ser que eu tenha algo... Nesse saco misterioso. É um risco que estou disposto a correr. Tchau! É como se fosse minha própria galeria de arte privada. Eu não entendo arte moderna. Ei! O que tem nesse saco? Esse paquete de piscina? Eu não acredito! Que divertido! Compre o seu! Esse é meu! Oh, já sei! Vou começar cortando os ao meio. E vou usar algumas fitas de LED junto. São tão coloridos! Vou fazer um grande arco-íris. E nuvens de algodão nas pontas do arco-íris. Agora só falta testar. Uou! Que incrível! Esse é realmente muito legal. E é tão fo... Bem, chegamos. Nossa nova casa. Você pode abrir a porta, mas precisa tapar os olhos. Quero que seja uma surpresa. Será que isso é uma boa ideia? Aqui vai! Lembre-se, nada de espiar. Ah, sério. Não olhe. Pare de brincar, Alex. Ah, é uma piada? A casa não era assim no folheto. Sim, não havia tanta bagunça. Nem buracos na parede. É um desastre. Não podemos viver aqui. O que vamos fazer? Está tudo bem. Não se preocupe. Eu adoro um bom desafio. Só precisamos limpar. Começarei por esta caixa. Vai ser preciso muito mais do que isso. Ah, mas acho que é um começo. Tenho medo de tocar qualquer coisa aqui. Que nojo! Vejo essas ceias de aranha. É tão nojento. Ah, qual é? Elas não vão te morder. Isso não tem graça, Alex. Posso ter cometido um erro. Sim, é melhor correr. Não funciona. Uau, de onde saiu? Quem junta tanta tralha? Oh, sim. Sinta queimar. Veja meus músculos. Oh, isso que é trabalho duro. Mas não vai ficar limpo sozinho. Está quase pronto. Deixa comigo. Já está um pouco melhor. É uma escolha interessante em papel de parede. Eu li isso aqui. Ok, está pronto. Aqui está frio. Precisamos fazer algo a respeito do buraco. Pensei que fosse uma janela. Ainda que uma janela muito pequena. Isso não é bom. Precisamos fazer algo a respeito. Mas o quê? Espere. Acho que já sei. Já volto. Aonde você vai? Veja. Podemos usar isto para decorar a parede. São bonitos, não? É difícil escolher. É difícil escolher. Não tenho certeza. Preciso imaginar na parede. São todos bonitos. Escolha o que quiser. Este é que serve. Uau! Quanto vento! Já vou acabar com isto. Muito melhor. O que você acha? Vamos colar mais alguns. Vai ficar incrível. É melhor do que um jornal. Pelo menos é mais colorido. E com muitas imagens interessantes. Já começou a parecer um lar. É diferente, mas fofinho. O que você achou, Alex? Ótimo! Mas precisa de algo mais. Uh, eu gosto disso. Podemos colar na parede. Adoro um pouco de luxo. Todos nós precisamos de brilho. Uau! Parece tão mágico. Podemos ver as estrelas todos os dias. Será que pode ficar melhor? Este é o último. Uau! Coloque aqui. Ups! Acho que precisamos de mais fita adesiva. Você falou alguma coisa? O que você está fazendo? Ah, nada. Feche os olhos. Ah, ok. O que está vendo? Mantenha fechado. Por que está demorando tanto? O que você está fazendo, Alex? Ah, eu tive um pequeno problema. Foi mais complicado do que eu pensei. O quê? Já vou te ajudar. Obrigado. Que bagunça. Ah, aqui está o fim. Vou te desenrolar. Uau! Estou ficando tonto. Você está bem? Não. Acho que vou vomitar. Espere. Eu estou bem. Pensei que poderíamos usar isso. Gostei da sua ideia. Podemos colar as luzes na parede. Só mais um pouco. Quase. Não consigo alcançar. Não consigo alcançar. Essa é a minha chance de brilhar. Passa isso pra cá. Vou pendurá-las aqui. Espere. Preciso me esticar. Ah, não vou conseguir. É inútil. Desculpe, Luna. Isso é um problema. Espere. Já sei. É melhor não me deixar cair. Eu alcancei. Ótimo. Se apresse. Ei, fique parado. Não é fácil. Coloque bem ali. Você já terminou? A resposta é sim. Uau! Descendo! Isso doeu. Alex, veja. Uau! Lindo! É mesmo. Muito melhor do que eu poderia imaginar. É meio romântico. Eu sei. Viu? Às vezes eu tenho boas ideias. Eu poderia ficar olhando pra isso a noite toda. Uau! É brilhante. Acho melhor voltarmos ao trabalho. Luna, você tem algo no nariz. Do que você tá falando? Uh! Está sujo. Isso não está funcionando. Já sei. Isso vai ajudar. Onde você encontrou esse espelho? Preciso limpar. Pare aí mesmo. Ficou muito melhor. Agora sim consigo me ver. Vou me livrar dessa sujeira. Uau! Está no rosto todo. Ok, terminei. Ok. Muito melhor. Vou colocar o espelho aqui. Cuidado. Não quero sete anos de azar. Aqui é um bom lugar, não é? Nada mal. Você precisa de algum lugar pra arrumar o seu cabelo. Ah! Alex! O espelho! Peguei! Uh! Foi por pouco. Ok. Acho que está tudo bem. Vou tirar as mãos devagar e com calma. Ei, Alex! Acho que podemos usar isso. Ah! Tchim! Ups! Isso pode segurar o espelho no lugar. Ok. Abaixe aí. Funcionou! Fique bem aí. Aonde você vai? Eu precisava de algo do jardim. Podemos colocar essas videiras sobre o espelho. Ah! Se você diz... Confie em mim. Eu sei o que estou fazendo. Veja. Ficou ótimo. Precisávamos de algo verde. A mãe natureza ficaria orgulhosa. O que você achou? Amei! Mas tenho outra ideia. O que é? Precisamos de mais luzes. Nunca é demais. Veja. É tão aconchegante. Vou pendurar algumas no espelho. Terminei. Estou orgulhoso disso. Trabalho realizado. Espere. O que você está fazendo agora? Preciso mudar isto. Alex! O barulho! Ah! Preciso me exercitar mais. Ah! Ok. Não vai mais. Alex! Sem chance. Veja. O que há de errado? Tem o mesmo que te mostrar? Está completamente sujo. Olhe bem. É nojento. Vou buscar minha mala. Você vai embora? Claro que não. Só preciso pegar algo aqui dentro. O que um lençol pode fazer? Podemos usá-lo para cobrir a sujeira. Se você não ver, é porque não tem nada lá. É lorota, mas funciona. Alex? O que vamos fazer com isso? Tô pensando. Hum... Uma bandeja de muffin e um copo. Já sei! Coloca os copos na bandeja. E temos um organizador de mesa. Vamos encher os copos. Estou muito à frente de você. Ficou perfeito. Ele pode organizar todas as nossas canetas. E podemos colocar aqui esta lâmpada flamingo. Vou colocar uma lâmpada estelar aqui. Precisamos de alguns brinquedos fofos. Eles são tão adoráveis. Eu amo unicórnios. Mal posso esperar para abraçá-lo. E precisamos de algumas almofadas. Sim! Coloque aqui. Agora temos um lugar para sentar. Ufa! Que dia! Preciso de um descanso. Hum... Onde podemos colocar nossas mochilas? Já sei! Não se preocupe! Tenho que dar um telefonema. Que dia entediante! Ou alguém está ligando. Alô? Ei! Preciso da sua ajuda. Entrega especial para o Alex. Uau! Foi rápido! É exatamente disso que precisamos. Eles vão fazer a diferença. Vou colar aqui na parede. E já podemos pendurar as mochilas. É perfeito! Obrigada, Alex. Tudo aqui ficou tão perfeito. Não posso acreditar. Fizemos um ótimo trabalho. Foi um trabalho duro, mas valeu a pena. Que diferença! Nosso novo lar! Que lugar! Vamos lá, me dá um soquinho. Então, e agora? Ou podemos chamar os amigos. Tipo uma festa? Fantástico! Me dê um segundo. Ei! Você precisa vir conhecer nossa casa. Uh! Refri! As bolhas fazem cócegas na minha língua. Adorei o que vocês fizeram. Estava comentando isso. O papel de parede é tão lindo. Ei, Chris! Só um minuto. Estou deslumbrado com tudo aqui. Oh! O que há aqui atrás? Eu não faria isso. Afaste-se daí. Então vamos festejar! Pra mim, parece uma boa ideia. Eu amo esses programas. Vamos transformar essa sala sem graça e deixá-la linda. Parece tão simples. Quer dizer, olha isso comparado com a nossa sala. Ela tá muito ruim. Para qualquer reforma, ligue pra mim. Nenhum trabalho é pequeno demais. Acho que devemos ligar. Oh! Uma ligação! Esse programa nem é ao vivo. Alô? Transformação de ambientes. Precisamos de ajuda. Nossa sala tá um lixo. Parece que alguém precisa da minha ajuda. Ok, moças. Vamos transformar essa casa do lixo ao luxo. Super empolgante! Vocês vão precisar disso. Uau! Ele é tão preparado! Olha, ele gira! Uhul! Pronta? Tem que ter alguma coisa aqui. Não preciso mais disso. Ei, amigo. Oi, não se importe comigo. Já tô saindo. Hum, esse pneu pode ser útil. E isso me deu uma ideia. Posso pegar? Oh, beleza. Vai dar uma bela fogueira. Uou! Não queime! Vou precisar! Eu troco com você. O que diz? Por que vou querer uma cadeira velha se eu tenho um pneu? Espere, já sei. Essa jaqueta é bonita. Você quer? Me dá. Eu serei o mendigo mais elegante do pedaço. Ok, pode ser. Toma. Oh! Como eu fiquei? Não esqueça seu pneu. Otária. Valeu! Coloque o pneu em uma superfície plana. Vamos passar corda ao redor dele. Comece passando cola no pneu. Então pressione a corda. Faça nele todinho até estar todo coberto. Em seguida, põe uma almofada redonda sobre um tecido. Coloque um pedaço de madeira sobre a almofada. Dobre o tecido e coloque por cima. Coloque cola sobre a almofada. Recole um botão. Põe a almofada no meio do pneu e cole-a. Vai ficar lindo no meu quarto! Ficou confortável e lindo! Um assento perfeito pra jogar! Bora! Por pouco! Vamos estabelecer algumas regras. Você fica no seu lado, eu fico no meu. Bem, pelo menos eu tenho uma cama. Isso é um bom começo. O que você tem? Um monte de poeira. Melhor sorte na próxima vez. Vou me sentar e terminar o meu cabelo. Preciso ficar à vontade. Minha cama tá me comendo! Tudo bem. Está tudo sob controle. Que pena. Uma cama carnívora parece divertida. Você me deu falsas expectativas. Ai! Isso doeu! Preciso alongar. Ei! Acorde! Ahem! Ah! Ah! É o demônio dos meus pesadelos! Uh! Show! Preciso desse quadro. Não foi tão difícil. Oh! Eu já me sinto melhor. Ela tá voltando! O que você tá fazendo? Nada. Apenas relaxando. Essa cama é tão confortável. Honestamente, eu poderia ficar aqui o dia todo. Vou colocar essa estante no chão. Depois, preciso dessa corda. Cola ao longo de toda a borda. Preciso ter certeza de que está firme. Esse é o último pedaço. Vou posicionar o quadro por cima. Está um pouco sujo. Tenho um pincel e uma tinta preta. É a minha cor favorita. Quero pinceladas regulares. Quero que fique legal. Pode demorar um pouco. Hum! O que ela tá fazendo? Uau! Adorei a ideia! Talvez eu também possa fazer. Vale a pena tentar. Preciso tirar algo da minha mochila. Hum! Uma lâmpada? Não, não preciso disso. O que mais tem aqui dentro? Não. Né? Oh, elas são tão bonitas. Aham! Eu sabia que tinha tinta. Mas o que posso fazer com isso? Já sei. Mãos à obra! Eu adoro rosa. É uma cor tão bonita. Me sinto uma artista. Acho que acabei. Vou pintar uma linha ondulada na parede. É divertido! Ok, estou tão feliz. A seguir vou pintar um espaço abaixo da linha. Sinto que estou criando uma obra-prima. Vamos tentar uma cor diferente. Esse roxo é tão vibrante! Vou contornar a borda de tinta rosa. Vou criar um contorno. Vai demorar um pouco. Vou precisar de um colchão pra minha cama. Uau! Foi fácil. Parece tão macio. Mas é um pouco brilhante para o meu gosto. Tem que ser mais escuro. Está começando a parecer uma catacumba. Essa é a minha ideia de casa. Vou dormir como um cadáver. Preciso acrescentar alguns detalhes. Vou pintar algumas cruzes roxas. É isso aí! Vou dar mais uma olhada. Hum... Está bom, mas não perfeito. Sei o que está faltando. É mais tipo isso? Uau! Eu amei! Preciso de mais alguns acessórios. Ai, que adorável! E agora vamos aos lençóis. Ficou aconchegante! Estou muito feliz com isso. Vou ter uma ótima noite de sono agora. Talvez agora eu possa relaxar. Uau! O que você achou? Você quer realmente a minha opinião? Então, não é o seu estilo? Bem, eu gostei. Que barulho é esse? Provavelmente não é nada. Vou tentar dormir novamente. Hã? De novo não! O que é isso? É tão estranho! Hã? Tem alguma coisa lá fora. O quê? O que é isso? Me deixe em paz! Não gosto disso. Ah, não! Tem mais ainda! Eu só quero dormir! Se não consigo ver, então não existe. Hã? Bum! Mãe! Mãe! Espere! Era você! Sim! E amei cada segundo. Você é tão cruel! Ah, não! Você não fez isso. Você mereceu! Então é assim, é? Você vai se arrepender! Tive uma ideia! É hora de ser criativa! Vou precisar de uma caneta e de uma folha de papel. Vou começar desenhando um dos meus animais preferidos. Um morcego fantasmagórico. Eles são tão interessantes e fofos. Tudo o que preciso é do contorno. Não preciso colorir. Estou quase terminando. Agora posso recortar. A seguir, pego o copo de papel. Viro e corto o fundo. Posiciono o morcego sobre o buraco. E dobro o papel ao redor do copo. Pressiono para baixo. E depois colo no lugar. Não quero que saia do lugar. Agora é só colocar sobre a luz do meu telefone. Vamos experimentar. Projeto um morcego na parede. Ah, veja aquilo. Hã? O que é? Não, é um morcego! Odeio morcegos! Eles são tão assustadores! Espere! Você! Ah, sim! Voe, rapazinho. Ah, acho que sei o que fazer. Hã? Espere um segundo. Também posso fazer o mesmo. Acho que já tenho tudo. Vai ser muito melhor do que o estupro do morcego. Vou fazer um corte aqui mesmo. Terminei! Confira! É uma borboleta! Olá, colega! Você sempre tem que arruinar tudo. Morcegos são muito mais maneiros. Você não pode estar falando sério. Ei, mantenha seu morcego longe de mim! Tô falando sério! Oh, preciso de luz! Eu esqueci essa parte. Vamos nessa! Isso é o melhor que você consegue! Você vai cair! De jeito nenhum! Tome isso! Não! O que você tá fazendo? Isso não pode estar acontecendo. Oh, que romântico! Adoro um final feliz. Vamos nos abraçar. Isso jamais vai acontecer. Oh, odeio isso. Você tem coração de pedra. Vou voltar a dormir. E vou sonhar com um grande amor. Oh, isso é horrível. Preciso desestressar. O que foi isso? Para de brincar! É isso aí! Já chega! Não aguento mais! Tô indo embora! Quem age assim? O quê? Hã? Isso é uma carta? Será que isso é real? Uau! Parece que meus sonhos se tornaram realidade. Nunca fui tão feliz. A loirinha finalmente está longe. Posso criar a música sombria que eu tanto gosto. Oh, ei! Quem é você? Você me fez rebentar uma corda! Olá! Sou seu novo colega de quarto! Recue. Não dê mais nenhum passo. Não quero desperdiçar um abraço. Que ótima noite! Me sinto tão renovado. Espere! Meu cabelo! Tá desarrumado! Não! Ah, já é de manhã? Tô com fome. Por sorte, sempre guardo um lanche para emergências. É exatamente disso que eu preciso. Vou aproveitar isso. Hum, não pode ser melhor, né? Eu não posso ter um fio de cabelo fora do lugar. Tenho uma reputação a manter. Ah, cérebro congelado. Bem, já terminou. Ah, você se importa? Pare com isso! Ei, tô tentando chegar à perfeição. Acho que vou comer outro. Eles são muito bons. Atenção! Na mira! Próximo! Isso tá começando a ficar irritante! Ei! Pare! Pegue seus palitos de picolé, ei! Espere um pouco. De onde veio isso? Isso significa que... Hum, talvez isso não tenha sido tão ruim assim. Um espelho? Como eu precisava disso? Ups! Sobrou ainda um palito de picolé. Agora, onde eu estava? Vou cortar um círculo em um pedaço de papel cartão. Então, coloco o espelho nele. E traço o contorno com um lápis. Em seguida, preciso dos palitos de picolé. Eles serão úteis. Aplico cola em uma extremidade. Não preciso de muita. Então, é só colar no cartão. Sempre do lado de fora do círculo. Vou fazer isso em toda a volta. Em seguida, vou precisar de tinta spray. Rosa é minha cor favorita. É tão vibrante e alegre! Vou cobrir completamente os palitos de picolé. Não quero que fiquem manchas. Depois, pinto o papel cartão. E espero secar. Vou precisar da pistola de cola de novo. Coloco um pouco de cola bem no centro. E pressiono o espelho contra ela. Vou precisar de pedras preciosas para a próxima parte. Quero rodear o espelho com elas. Uau! É lindo! É óbvio que estou falando do meu cabelo. O espelho também ficou ótimo. Vou pendurar bem aqui. Agora posso me ver sempre que eu quiser. Estou tão feliz! E veja só esse cabelo. Acho que vou vomitar. Ele é tão esquisito. Uau! Isso é tão brilhante. E queima! Faça-lhe parar! Hã? Você disse alguma coisa? Espere! O espelho está te incomodando? Preciso fazer algo. Espere! Tenho meu próprio espelho. Sei o que fazer. Eu preciso trabalhar rápido. Vou tirar essas coisas do caminho. Tenho grandes planos para isso. Vou apoiar ele na minha cama. E já posso começar a pintar. Vou usar tinta preta para criar uma árvore. Mas precisa de mais. Que tal um veado misterioso? Eu amo a natureza. Shhh! Você está me distraindo. Vou usar tinta branca para os olhos. Depois uma pincelada de tinta preta. Vou usar um pincel menor para essa parte. Está pronto. Ótimo! Outro espelho para eu me admirar. Vai ficar bem aqui. Parece ótimo. É exatamente o que faltava no quarto. Nada mal. Nada mal mesmo. Espere. Você está vendo isso? Oh! Não consigo ver! Só uma coisa a fazer. De pé! Assim! Venha! Vamos lançar! Confere esses movimentos! Disco, baby! Sacudindo! É tão embaraçoso. Hã? Você acha que pode fazer melhor? Eu sei que posso. É assim que se dança. Sei que você está impressionado. Espere. O que estou fazendo? Isso é ridículo. O que ainda está aqui? Isso te irrita. É por isso. Vamos resolver. Você acha que consegue lidar com isso? Acabará em segundos. Energia! Tome isso! Se esforce um pouco mais. Estou ganhando. Estou apenas me aquecendo. É isso. O golpe da misericórdia. Cheguei exatamente onde eu queria. Trégua? Tudo bem. Trégua. Veja nossos travesseiros. Não podemos mais usá-los. Lá se vai minha boa noite de sono. Espere um segundo. Tive uma ideia. Preciso de um pedaço grande de tecido. Vou dobrar um canto. Preciso de uma borda reta como essa. Depois uso um pedaço de fita. Amarrada a uma extremidade de um lápis e seguro a outra ponta da fita. Assim desenho um semicírculo. Depois faço um semicírculo menor. Segurando a fita com firmeza, os círculos ficarão perfeitos. Agora já posso recortar. Só preciso seguir as linhas. Eu não quero me apressar. É preciso exatidão. Este é o primeiro círculo. Agora vamos ao menor. É exatamente o mesmo processo. Seguindo as linhas e sem pressa. Depois, quando abro, tenho um grande círculo. Vou repetir isso. E colocar um círculo em cima do outro. A seguir, pego a agulha e linha para costurar a borda. Unindo as duas peças de tecido. Não quero intervalos grandes entre os pontos. Eis uma dica útil. Faço um laço e empurre a agulha através dele. O ponto ficará mais apertado. Por enquanto, vou deixar uma parte aberta. Uma vez feito isso, é hora de costurar a parte central. Vou dar um nó na linha. E cortar o excesso. Agora preciso de um pedaço de tecido rosa. Vou fazer a mesma dobra neste aqui. E desenhar outro semicírculo. Ele precisa ser ligeiramente menor do que o último. Depois outro para o buraco no centro. Corto o menor primeiro. Ok. Agora vamos à próxima parte. Vou seguir a linha. Mas quero o corte em um padrão de ondas. Parece bom. Agora vamos abrir. Isso é exatamente o que eu quero. Em seguida, coloco em cima do anel bege. Eu dobro um lado. Depois pego a minha pistola de cola. Passo cola nas bordas. Desdobro o tecido e pressiono um pouco. Parece que colou. Agora vou fazer o mesmo com o outro lado. Não é necessário usar muita cola. Apenas o suficiente. Não se esqueça da borda mais interna. Agora é só desdobrar. Vou tentar não deixar vincos. Agora preciso encher. Foi por isso que deixei um espaço. Quero preencher toda a almofada. E que o recheio fique bem distribuído. Assim vai ficar bonita, uniforme e também confortável. Feito isso, é hora de fechar o espaço na borda. Então volto com a agulha e a linha. Será um donut. Quero ver. Acho que você vai adorar. Hum. Oh, você é tão bonitinho. Isso pode ser útil. Ha. Você vem comigo. Eu tenho essa mão e um travesseiro. Vou colocar a mão aqui dentro. É simples assim. Ah. Você disse alguma coisa? Finalmente. Eu preciso de um tecido colorido. Para cortar em pequenos pedaços. Falo eles no donut. Serão os confeitos. Acho que é isso. Uau. Não ficou maravilhoso? Não. Eu odeio. Eu prefiro o meu travesseiro. Sim, mas minha almofada é deliciosa. Ei, olhe. Isso é uma mão? O que eu tinha errado com você? Haha. Você ficou assustado. Não, eu não fiquei. Me abrace. Você divide o quarto com seu irmão ou sua irmã? Nos conte nos comentários abaixo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E não deixe de se inscrever em nosso canal para mais vídeos incríveis como este. Tô tão animada. Finalmente vamos ter nosso próprio espaço. Nossa. Tem certeza de que estamos no lugar certo? Tudo aqui parece um pouco sujo. Companheiros de quarto com oito patas? De jeito nenhum. Meninas, vamos deixar esse lugar do nosso jeito. Eca. Isso tem que sair. Não, com certeza isso não dá pra recuperar. Movendo. É inacreditável que um pouco de boa vontade e mão na massa podem fazer. Tudo feito. Cadê a Cheryl? Procurando por mim? Pra que tudo isso? Ah, é claro. Todo apartamento precisa de uma coisa. Bem, além de um banheiro, é claro. Sim, você adivinhou. Vamos construir nossas próprias camas. Correção. Um beliche triplo. Você sabia que as plantas purificam o ar? E elas são lindas também. Com licença. Ah-ah. Ups. Desculpe por isso. Ei. Quer ver um truque bacana? Use um ar como este e amarra o tule da cor preferida ao redor dele. Pronto. Agora me sinto uma princesa. Galera, vejam. Uh, eu gostaria de ter algo assim. Já sei. Perfeito. Agora fique bem aí, está bem? E posso tramar isso através dos espaços vazios. Com cuidado pra não ficar muito apertado. Sabe o que é isso? Apenas um pouco de luz quente, viu? Xis. A rainha se mudou. Hã? Eu também quero um pano de fundo legal. Tudo a ver comigo, né? Até a Sofia tem alguma coisa. Me sinto excluída. Espere. Que cabeceira mais fofa. Vamos tentar isso de novo? Perfeito pra uma rainha, eu diria. Ah, sim. Sofia! Essa oficialmente perdeu. Tão bobo. Ei, cada um na sua, certo? Existe algum som melhor que este no mundo? Exatamente o que eu estava desejando. Cara, eu poderia comer um milhão desses. Hã? Sim? Quer dividir? Não. Ei, você não pode monopolizar. Apenas fique me olhando. Ei! É verde versus rosa, baby. Nossa! Ei! Não bata tão forte. Já chega. Rá! Ei! Esse tiro foi muito bom. Eu diria que sim. Ei! Meu travesseiro está arruinado. Eu nem estava envolvida na briga. Mas algumas manchas não significam que deve ir pro lixo. Põe uma stencil no tecido. E use uma esponja de estamparia como esta. Vai ficar tão legal quanto isso. Feito! Não é lindo? Hã? Onde você conseguiu isso? Eu só uso almofadas bonitas, viu? Fizemos uma bagunça, hein? Vou precisar de um travesseiro novo, então. Estico o cobertor. Coloco a fita de pintura assim. E agora vem a pintura. Escolhi verde, obviamente. Vou fazer essa faixa primeiro. Em seguida, faço um design tradiente. O branco vem por último. E agora o melhor de tudo. As linhas estão bem definidas. As linhas estão bem definidas. Confira minha nova proia. Aposto que posso fazer o melhor. Primeiro vamos mudar a forma. Isso se parece com os olhos. E as bochechas rosadas. Que fofo esse cara, hein? Trégua? Parece bom pra mim. Oh! Quem é a próxima a lutar? Hmm... Tem algo melhor que batata frita? Ah! Sim! O quê? Isso tudo aconteceu tão rápido! O que é isso? O que a Sherry tá fazendo? Hã? Tudo bem. O que será que tem nessa coisa? Sabites? Uh! O que é isso? Talvez possamos fazer algo aqui. Estou de olho nessa coisa. Ah... Sofia? Você não está indo longe demais? Peguei! Ufa! Isso é exatamente o que eu preciso. Estou feliz com isso. Mas primeiro tenho que fazer uma forma legal. Um pouco de verde vai tornar isso mais interessante. Afinal, é minha cor favorita. Tenho que ter cuidado com essas bordas. Agora viro e aperto. Já deve estar bom. Agora levanto com muito cuidado. Tcharam! Não ficou espetacular? Pronto! Eu quero algo legal também. Vou ter que fazer sozinha. E que tom melhor que dourado? Depois de seco, passo a cola quente em toda essa extremidade. Paro no meio do caminho e coloco outro cabide em cima. Quando estiver seco, ponho na lateral de uma bandeja de madeira. Fiz uma mesinha! Agora posso usar meu computador na cama. Isso não é brilhante? Já sei! Eu adoro borboletas! Então por que não usar na minha jarra? Depois de espalhar a cola, ponho elas pelo lado de dentro. Adicione em todas as formas que eu quiser. E agora um pouco de cor. E surpresa, surpresa! Vou usar rosa! Continuo até preencher o espaço. Quase terminando! Pronto! Hora de algumas luzes cintilantes! Isso não é mágico? Agora tem uma ótima luz noturna! Uou! Essa história está ficando louca! Sofia? Ah, vou dormir na braçada nisso. Criar cansa muito! Uh-oh! Isso não pode acabar bem. Bom, eles estão dormindo. Nossa, acorde! Nossa, acorde! Isso não foi bom! O pé! Não aguento mais! O quê? Brinquedos estúpidos espalhados em todos os lugares! Qual é? Estamos tentando dormir! Qual é o seu problema? Bem, eu... Trouxe isso pra vocês! Legal! São como pequenas prateleiras! Perfeitas para a cama de cima do beliche! E ainda são cor de rosa! Você não precisa mais segurar isso, Essie! Apenas coloque seu telefone aqui! Uh! Parece que vou ter que consertar isso! Acho que sei o que fazer! Coloco o quadro de lado. E faço o mesmo com mais dois! Uso cola quente em todas as bordas. Em seguida, prendo uma haste de madeira. Depois de seco, temos prateleiras! Mas vamos deixá-las um pouco mais bonitas! E a Essie ama os tons dourados! Já está ficando muito melhor! Você não acha? Tudo terminado! Nossa, ficou incrível, Cheryl! Ufa! Oh! O que será que eu posso fazer com essa coisa? Primeiro vamos pintar de uma cor diferente. O branco serve como uma ótima base. Continuo até cobrir toda a tábua. Lembra desse cara? Legal, né? Agora ponho cada metade aqui. E uso mais alguns. Tcharam! Agora essas coisas podem ser úteis! E não vão ficar espalhadas pelo chão! Incrível! Obrigada por guardar minhas coisas, pessoal! Perfeito! Obrigada! Obrigada! Isso é incrível! Claro! Me fale sobre o controle de danos. Isso é um antes e depois impressionante ou não? É incrível! Espere! Quem é? Pessoal! Vocês estão procurando por uma colega de quarto? Por que eu tô? Acho que podemos arranjar algum espaço. Tudo bem! Eu sou a Lily e temos duas pessoas despretensiosas aqui. A minha direita, o Matthew. Apenas um cara mediano. Ele talvez esteja um pouco confuso sobre o que está acontecendo. E a minha esquerda, temos a Tina, que talvez esteja um pouco mais de acordo com o programa. Estamos prontos para o evento principal. Um desafio de reforma de um quarto! Ai, meu Deus! Legal! Uhul! Uau mesmo! Tudo bem! Agora que vocês dois estão a bordo, vamos ver o prêmio! Tcharam! Uma maleta cheinha de dinheiro! Ai, minha nossa! Sim! Agora estamos prontos? Podemos começar esse desafio? Eu tenho três caixas misteriosas aqui diante de mim. Tina e Matthew, por favor, me deem a honra de escolher uma caixa. Eu quero essa! Sim, peguei! Não pode ser! Eu tenho um cartão de crédito aqui! O Matthew tem uma boa quantia de dinheiro! E a Tina? Uhul! Sinto muito! Mas jogo é jogo! E o que tinha na última caixa? Oh, meu Deus! Uma pilha inteira de dinheiro! Tudo bem, Matthew e Tina! É hora de fazer seu dinheiro valer! Uhul! Ah, meu Deus! Aposto que posso fazer muito nas minhas paredes com toda essa grana! Uou! Barras de ouro maciço? Posso pegar? Ai, que peso! Não se preocupe, eu peguei! Viu minhas barras de ouro, Tina? Porque elas são muito incríveis! Eu posso usar isso na decoração do meu quarto! E agora é hora de trabalhar! Uhul! Que quente! Sim, é isso mesmo! Derreta, belezinhas! Tá funcionando muito bem! Ufa! Estou com um pouco de calor agora! Já deve ser suficiente! Está pronto pra ver? Porque estou adicionando glitter ao meu ouro! Brilho nunca é demais! Vou ter que usar esse palito pra misturar tudo! Rolo! Você está pronto? Porque é hora de lambuzar você todinho! É isso aí! Está ficando ótimo! Veja quanto ouro! Ok, meu rolo está bem revestido! Acho que estou pronto! Vamos rolar na parede e ver como fica! Tenho que cuidar cada camada pra não perder nenhum ponto! Haha! Está ficando melhor do que eu jamais teria imaginado! Hum, tudo bem! Vamos ver o que temos aqui que eu posso usar! Vou pegar essas tintas! Agora eu só tenho que fugir daqui! Ups! O que você pensa que está fazendo? Olá, oficial! Senhor! Não é o que parece! Você tem que pagar por isso ou entregá-los! Estou de olho em você! Uau, Matthew! Que paredes incríveis! Eu não acredito! Ei, Tina! Fique do seu lado da fita, por favor! Ele tem razão! Mas pelo menos finalmente consegui um pouco de tinta! Eu vou começar com esse roxo! E deixarei a gravidade fazer o resto! Uau! Veja como essa tinta pinga tão perfeitamente! Mas agora já estou na próxima fase! Preciso de um pouco de tinta na palma da mão! Preciso cobrir minhas mãos inteirinhas com a cor! Vamos acrescentar algumas impressões de mãos à parede! Toca aqui, Matthew! Brincadeirinha! Muito bem! É hora de julgar como vocês se saíram com as paredes! Uau! Estou impressionada com vocês os dois! Verdade seja dita! Vamos para as camas! Mas já gastei muito do meu dinheiro em tinta! Sim, é só entregar aqui, por favor! Aqui está a estante que você solicitou! Obrigado! Gostei do seu uniforme! É, acho que vou ficar bem nisso! Oi! Oh! Minhas roupas! Fugindo! Só tenho que apertar aqui! Perfeito! Agora estou pronta para tudo! Eu preciso derrubar minha estante para que ela fique no chão! Perfeito! Agora deixa eu pegar mais algumas prateleiras! Oi, amigo! Só traga aqui! Eu gosto do colchão que você pediu! Ei! Eu e você, aquele cara de antes! Não, não, não! Você não vai pegar minhas roupas de novo! Meu colchão! Tudo bem! Vou colocar isso nas prateleiras e agora é hora de arrumar a cama! O melhor dessa cama é todo o armazenamento que ela oferece abaixo! Oh! Amei essa almofada brilhante! E a cama inteira, na verdade! Como vai aí, Tina? Eu preciso mesmo começar a trabalhar do meu lado! Minha nossa! Um colchão! É meu! Eu vi primeiro! Eu sou o Jimmy D! Tudo bem, Fred! Tenha um bom dia! De volta ao meu quarto! Esse dá do jeito que eu deixei! Mas é melhor começar a arrumar as coisas! Preciso dessas caixas uma ao lado da outra, assim! Fiz uma base com as caixas, que foram grátis! E aqui vai o colchão! Um lençol perfeito! E eu tenho cobertor vermelho também! Não só isso! Essas almofadas coloridas vão acrescentar um pouco de contraste! Uau! Bom trabalho! Seus quartos estão realmente começando a tomar forma! Uau! Parece que o Matthew está dormindo no trabalho! Eu posso resolver isso! Ah! Acordei! Acordei! Tina! Estou gostando muito do esquema de cores com o qual você está trabalhando! Hã? Tem um homem na sua cama ali! Aqui está a próxima etapa dos seus quartos! Você não adora quando os carrinhos podem girar fazendo uma volta completa assim? Faremos mesas agora! E vocês devem usar algo deste carrinho! Uh! Sei que posso fazer algo com essas garrafas plásticas! Aqui! Coloque nesse cartão, por favor! Ah! Beleza! Eu tenho uma mesinha bonita agora! Vou colocá-la ao lado da cama! Todo mundo precisa de uma mesa de cabeceira! Ahem! Matthew! Não se esqueça de usar o que está nesse carrinho! Espere! O quê? Mas é um pneu! Não quero! Desculpe! Mas regras são regras! Você deve usar o pneu no seu quarto! Vem! Tudo bem então! Eu acho! Ninguém diz que tem que ficar parecendo um pneu! Esse tecido vai fazer toda a diferença! Aqui vamos nós! Nem dá mais para dizer que é um pneu! Mas não terminei! Para o próximo passo, preciso virá-lo! Eu tenho esses pés de mesa dourados que vão ficar bem! Essa parte vai exigir algumas ferramentas elétricas e parafusos! Mas estou pronto para o desafio! Os parafusos entram com facilidade! Prontinho! Já posso desvirar! Tcharam! Ninguém jamais adivinharia que isso era um pneu! Ficou bonito, Matthew! Mas por favor, não me distraia! Aqui está! É a última garrafa! Chegou a hora da fita adesiva! Vou passar ao redor das garrafas, assim! Preciso que as garrafas fiquem firmes no lugar! Mais um pedaço do lado oposto para firmar! Agora posso colocar esse tampo de mesa em cima das garrafas! Mas na verdade não vai ficar em cima! Porque eu vou virar tudo! Agora coloco outro tampo e, claro, mais fita! Tudo fica colado e firme! Mas a fita não será suficiente para essa próxima parte! Preciso de cola quente! Mas não aquela incolor! A cola colorida! Como essa vermelha! Ai, olha esse coraçãozinho feliz! Na verdade, estou usando isso como cola! Eu preciso colar essa espuma! Agora um tecido amarelo! Uau! Não poderia estar mais feliz com o resultado! Ok! Vamos conferir essas duas mesas! Vocês dois fizeram um trabalho muito bom! Uh! Eu amo luminárias! E, é claro, suas lâmpadas! Aqui está! Cada um de vocês pode considerar isso como um presente! Hora de inventar algo iluminador! Olá, aniversariante! Vou precisar de todos esses brinquedos! Mas não se preocupe! Não vou te deixar de mãos vazias! 10 mil dólares! Uau! Eu peguei meus brinquedos! Vou começar com este carrinho! Claro que vou pintar de dourado! Cada pedacinho! Das portas às rodas! Eu tenho uma base de lâmpada dourada e esse carro dourado vai ser colado nela! Em seguida, soldadinhos dourados! Minha nossa! Tô amando como tá ficando meu abajur! Vou colocar a cúpula pra dar o toque final! Sim! Esse aqui é um abajur poderoso! Eu sabia que conseguiria e consegui! Olha o que eu achei! Essa velha mala de couro! Não é linda? E não é só isso! Tem um monte de coisas dentro! E com isso posso fazer uma ótima luminária! Vou precisar de um parafuso bem longo pra essa primeira parte! Porque tem que passar pelos dois! Ficou bem firme! Agora eu preciso do soquete e do cabo! Passei o cabo por todos os buracos na madeira! E de volta à base! Ficou perfeita! Está pronta pra brilhar, lâmpada? Eu vou só ligar e... Fantástico! Que brilhante! Ai meu Deus! Vocês dois realmente conseguiram iluminar seus espaços! Uau! Esses soldados dourados são demais! Como você fez um design tão moderno e minimalista, Tina! Nada mal, hein? Ok! As luminárias estão prontas! Agora... O que mais seus quartos precisam? Vou chamar reforços! Esse bolo parece uma delícia! Quem está me ligando? Ei! Tá aí? Eu tenho um trabalho pra você! Beleza! Ele com certeza vai fazer um bom trabalho! Quanto dinheiro me resta? Só um dólar? Talvez eu pudesse pendurá-lo na parede? E pra você, Tininha! Seu quarto gosta de lixo! Ei, Matthew! Deixa de ser tão malvado! Quer saber? Isso pode mesmo ser útil! Vou começar cortando alguns canudos! E em seguida, com um pouco de cola quente nas pontas, posso mudar o ângulo! Viu? Estou fazendo formas hexagonais com os canudos! Adiciono alguns prendedores de roupa e fotos de meus amigos e eu tenho uma decoração personalizada! Vou pendurar na parede aqui pra que eu sempre possa ver essas fotos! Quem não quer ser lembrado de momentos bons e felizes? Hum, vamos ver! Ele disse que queria as coisas raras! Isso parece muito raro pra mim! Vamos, flores! Meu Deus! O quê? Tá colado no chão ou algo assim? Vou precisar de algo mais fácil, eu acho! Ei! Esse velho deve servir! Vamos, vovô! Tcharam! Consegui algumas obras de arte raras, como você pediu! Ah, ei! Maravilha! Perfeito! Aqui está, como prometi! Vamos ver! Esse é um bom lugar pra meu novo amigo? Não! Ah, na mesa de cabeceira? Nada a ver! Onde vou colocar? Oh! Espera um segundo! A caixa de brinquedos! Essa é a solução! Deixa eu tirar esse retrato daqui! Agora vou adicionar um pouco de cor na moldura! E chegou a vez dos dinossauros! Aguente firme, Dino! Vou só colocar um pouco de cola nas suas patas! Você vai direto pra tela junto com seus amigos! Agora essa é uma obra de arte que eu posso apoiar! Vou pendurar ao lado do outro que eu fiz! Oh, legal! O que você acha? Muito bom, se vocês me permitem dizer! Já tá na hora de ganhar essa grana! Uou! Vocês dois se esforçaram nessa última etapa! Matthew e Tina! Ok! É hora de ver quem é o vencedor! Espero que vocês não tenham se esquecido dessa maleta de dinheiro! Vocês dois fizeram um bom trabalho! Mas o vencedor é... Matthew! Oh, ganhei! Eu sabia! Eu sabia que ia ganhar! Mas não se preocupe, Tina! Eu tenho algo pra você também! Um cartão de crédito sem limite! Todinho pra você! Sim, eu estou muito bem hoje! Ei! Comprei uns bilhetes de loteria! O quê? Por quê? Você nunca ganha nada! Deixe de ser pessimista! Tô confiante com nossas chances! Olá, telespectadores! É hora do sorteio da loteria! Tudo bem! Vamos ver qual é o primeiro número! O primeiro número do dia é 10! Ah, eu tenho 10 no meu bilhete! O próximo é 45! Eu também tenho 45! Com 11 da sorte! Ai, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tenho quase todos! Não! Impossível! Mais um número! Aqui está! Minha nossa! Nós ganhamos! Acertamos na loteria! Estamos ricos! Você ouviu isso? Eles estão ricos! Mal posso esperar pra pegar o dinheiro! Sim! Olha só quanta grana a gente ganhou! E estamos prontos? Eles têm muito dinheiro que podemos roubar! Temos que ser inteligentes se quisermos pôr a mão nesse dinheiro! Ei, você ouviu alguma coisa? Shhh! Deixa eu ouvir! Ah não! Tem um ladrão lá fora! Eu não quero que pegue o nosso dinheiro! Isso é nosso! Olha, eu tenho uma ideia! Vamos preparar algumas armadilhas! Sim! Eu sempre quis testar truques do tipo esqueceram de mim! Vamos ligar isso na maçaneta da porta e ligar na tomada! Ei! Que tal um pouco de fita adesiva também? Precisamos de uma tira longa e lisa! E temos que dobrar as pontas! Agora podemos colocá-la no chão! Muitas dessas se quisermos proteger o nosso dinheiro! Feito! Ufa! Tô me sentindo muito melhor! Muito bem! É melhor a gente se esconder! Parece bem quieto aqui! Vamos nessa! Ah! Tá queimando! Minha mão tá pegando fogo! Shhh! Você precisa fazer silêncio! Vamos! Siga-me! Estou entrando! Parece que a barra tá limpa! Fecha a porta! Eles prepararam armadilhas! Pensam que são mais espertos que nós! Veremos quando pegarmos o dinheiro! Ei! Eu tô preso! Minhas botas ficaram presas! Uou! Ai! Doeu! Esses dois vão nos pagar! Ufa! Ok! Estamos seguros aqui com o dinheiro! Sim! Mas por quanto tempo? Precisamos de mais armadilhas! Eu não vou deixá-los passar por essa porta! Hum! Essa ratoeira me deu uma boa ideia! Ei! Legos! Aposto que posso fazer algo com isso! O que você acha? Legos? Claro! Mas eu tenho ratoeiras! Ah não! Eles estão chegando perto! Vamos logo! Vou jogar esses Legos no chão! E vou adicionar algumas ratoeiras também! Vamos colocar o dinheiro aqui como isca! Eles vão ter que cruzar um campo minado de dor! Aqui vem eles! Se esconda! Olha! Ali está o dinheiro! Bem ali! Eles deixaram exposto! Eu vou pegar! O que aconteceu? Por que você está fazendo esse barulho? Eu pisei nesse Lego! Quase morri de dor! Uou! Todo o chão está coberto de Lego! É outra armadilha! Deixa comigo! Eu acho que nunca mais vou andar! O que foi isso? Ai! Tem ratoeiras também! Acho que preciso ir embora! Nós pegamos eles! Vamos lá! Tudo bem! É hora de definir nossas próximas defesas! Quais serão as próximas defesas? A resposta é simples! Cães! Ah! Entendi! Inteligente! Ao trabalho! E rápido! Eles voltaram em breve! Ok! Este é um esconderijo perfeito! Não só isso! Daqui também podemos assistir! Lá vem eles! Se esconda! Tu não está indo embora, não é? Não até pegarmos esse dinheiro! Olha! Está bem ali! Espere! Você viu o que eu vi? Uma focinheira de cachorro! Ok! É hora da próxima parte! Está na hora do show! Oh não! Eles têm um cão de guarda! Fique quieto! Não deixe ele notar que estamos aqui! Eu odeio cachorro! Você não quer ser mordida! Não! 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 Nada de cachorros! Tá funcionando! Eu não posso acreditar que eles caíram nessa! Eles são tão... Já chega! Ei vocês! Passem o dinheiro pra cá ou então... Corra! Essa foi por pouco! Eles quase pegaram nosso precioso dinheirinho! Deve ter algo que possamos fazer! Espere! Calminha! Já sei o que devemos fazer! Eu sei que tá na minha bolsa em algum lugar! Achei! Minhas bananas de dinamite! O quê? Todas as meninas carregam bombas na bolsa? As mais legais! Não é de verdade! Peguei um tubo de papelão em papel vermelho pra fazer a banana! Precisei de um pouco de argila! Pressionei a argila em uma das extremidades do tubo! A seguir, belas estrelinhas! Foi só cravar na argila e... Tcharam! Está pronta a minha bomba falsa! Que fantástico! Vamos usar! Ah não! São eles de novo? Sim! Rápido! Pra debaixo da cama! Tudo bem! Estamos seguros aqui! Shhh! Pega o isqueiro! Aqui vamos nós! Ei! Que barulho é esse? Isso é... Uma bomba? Não! Não! O que você está fazendo só disso? Acerto aqui! Pegue! Olhe pra eles! Perderam o controle! Vamos dar um fora daqui! Corra! Funcionou direitinho! Nós assustamos eles! E essa sua bomba falsa realmente funcionou! Um artesanato sempre pode salvar o dia! Ei! Ainda temos o nosso dinheiro! Vamos! Vamos nos mandar daqui! Você pode acreditar nisso! Ser ladrão nunca foi tão difícil! Ei! Dinheiro! 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 Pronto para abrir? Vamos lá! Estamos iniciando uma nova vida! Chuva de dinheiro! Mas as manhãs das meninas populares são um pouco diferentes! Esse foi o melhor sonho que eu já tive! Não posso esquecer minha selfie matinal! Caso contrário, meus seguidores me matariam! Eu realmente brilho na manhã, hein? 24 mil curtidas já? Yoga pela manhã sempre me deixa centrada! Respire fundo! O melhor café da manhã! O melhor café da manhã sem calorias! É para os campeões! Não posso ir para a aula sem um cabelo lindo e solto! Parece bom! Mas é aqui que a verdadeira magia acontece! Melhor eu ir trocar! Mas o que vestir? O que vestir? Ah, sim! E isso vai virar algumas cabeças! Está vendo isso? É para a minha épica festa de ciências! Só estou animada que poderia gritar! Festa de ciências? Festa de ciências? Festa de ciências? Ei, quer vir na minha festa de ciências? Eu adoraria! Vejo você na sexta-feira! Minhas moléculas estão prontas? Espero que essa roupa esteja bem! Ok! Entre! Você está muito bem, Brian! Vamos começar? Quem diria que os átomos são tão pequenos, mas tão dinâmicos? Ei, será que temos coragem? E aqui vai! Se você carregar os dois aqui, e adicionar enxofre na mistura! Eu gostaria de ter uma desculpa para me arrumar! Tanto faz! Uau! Essa iluminação é absolutamente matadora! Quanto tempo será que dura o chiclete? Com certeza pode esticar muito! Estou tão entediada! Noite de sexta estúpida! Supere isso! Por que meus amigos não estão curtindo? Espere! É hora de resolver as coisas por mim mesma! E assim, é hora da festa, baby! Veja! Todo mundo quer festejar comigo! Eu amo as noites de sexta-feira! Sério? As pessoas não têm nada melhor para fazer? Eu não sou uma perdedora! Na verdade, eu sou uma espécie de gênio! Resolvi tudo isso sozinha! Muito obrigada! Vou mandar tudo para o espaço hoje! Quem precisa de amigos quando se tem cérebro? Você está com fome, Lily? Sushi caseiro? Chocolate maravilhosos para uma linda dama? Quantos você acha que tem aqui? Ei, carinha! Vamos ver. Será que tem lugar aqui para mais um presente? Entre aí. Um pouco mais de brilho nunca faz mal. Eu me amo! Sim, é exatamente o que eu pensei. De acordo com os meus cálculos, essa peça vai me dar a vitória. Ou talvez essa. Agora isso é uma pensadora. Por que esse jogo é tão difícil? Acho que posso tentar algo novo. Acho que entendi. Aleluia! É só a vez, babaca! Quando a maior competição é com você, eu preciso jogar dos dois lados. Muito bem, outra eu. Agora tome isso! Estou chegando! Caramba! Eu precisava disso ou não? Obrigada! Sente-se e relaxe, senhorita Lili. Meu telefone está tocando? Passe para mim, sim? Bem, lá se vai meu tempo sozinha. Essa princesa realmente fala o que pensa! Seu bolo? Obrigada! Sim! Tem chocolate extra! A primeira mordida é sempre a melhor! Sim! Esse é o gosto do céu! É o Brian da aula de história! Ele é tão bonito! Ei! Não tinha te visto, Brian! Quer se juntar a mim? Acho que está bem! Deixa eu pegar meu bolo! Oh, Deus! Isso é tão embaraçoso! O que eu não faria por uma capa da invisibilidade? É isso! Estou desejando isso de agora em diante! Isso é hilário! Você não vai acreditar que acabou de entrar aqui! Bem, olá! Lugar lindo, hein? O que eu estava dizendo? Ei! Preciso ir! Nossa, obrigada! Eu deveria me apresentar! Ela está fazendo outra ligação? Preciso chamar a atenção dela! Isso parece bem novo! Nenhuma mulher resiste a flores! É hora do sol! Ah, sim! E para o momento de abertura... Beleza para uma beleza! Você é muito gentil! O que será que meus anjinhos estão fazendo? Oh, estão se comportando tão bem! Que sorte a minha! Espere aí! Eles estão quietos demais! Eu sabia! O que está acontecendo aqui? Ah, isso é épico! Ei, mãe! Vem que eu desconfiei! Ah, sim! Adoro esse jogo! Eu preciso repor as energias! Filho! O que está acontecendo aqui? Videogame? A essa hora? Alex, você deveria estar na cama! Desculpe, mas a gente está no meio de um jogo! Problema seu! Vista seu pijama e vá já para a cama! Fala sério, mãe! Quero terminar meu jogo! Quanta injustiça! Mãe! Quieto, Alex! Já para a cama! Beleza! Estou de olho! Esse menino sempre inventa uma desculpa para não dormir! Videogame? Que perda de tempo! A mamãe sempre acaba com a minha diversão! Ah? O que é isso? Parece barulho de videogame! Está vindo de lá! Preciso investigar! Mãe? Oh, lunches! Espere aí! Será que são... Fantasmas? Eu sabia que eles existiam! Isso! Oh! Mãe? O que você está fazendo? É um jogo divertido! E ela está quase passando de fase! Como assim? Vem cá! Isso é incrível, mãe! Cuidado! Tá tudo legal, cara! Não, vou fazer uma de cachorrinho! O que está acontecendo ali? Uau! Maravilha! Agora tem um nerd no meu estúdio! Talvez seja melhor voltar num outro dia! Você precisava ter visto, mano! Foi tipo 20 ninjas! Foi tipo... Pou! Ai! Quase pronto! E aí, pessoal! E aí, pessoal! Você está sentado em cima de mim! Perdeu alguma coisa aqui, mano? Vocês são legais! Ok! Prontinho! Legal! Valeu! Próximo! Você deveria ter visto a moto nova! Eu? Ok! Não estou me sentindo bem! Maravilha! Ele desmaia também! Desculpa! Estou bem! Quero fazer uma tatuagem! É óbvio! Que desenho! Este, por favor! Este? Tem certeza? É fofinho! Ok! A pele é sua! Vamos lá! Não acredito que estou fazendo isso! Tente não desmaiar! O que acabei de dizer? Isso me lembra de... Eu preciso de um tempo! Como eu queria passar o dia todo aqui? Oh, gatinho! Não é fofinho o suficiente! Senhor urso! Você vai me ajudar! Você é super fofinho! Sabe? Você pode ser útil! Ei! Acabou? Ah, uau! Pega! Ele é tão macio! Obrigado! Estou pronto! Uh! Isso dói! Mas você vai me proteger, ursinho! Hum, delícia! Ele se veste igual um palhaço! Pô, disfarça! Olá! Ele tá aqui! Hora de começar o treino! Isso foi alto! Quero ver acachamentos! Tá certo? Sim, claro! Volto logo! Ele se foi! Ufa! Odeio agachar! Você viu a roupa dele? Como estamos? Oh! Fala sério! Desculpa! Terminamos os agachamentos! Prestem atenção! Agora vem os chutes altos! Temos mesmo que fazer isso? Uou! Você tá bem? Tô bem! De verdade! Vamos lá, meninas! Como as pessoas conseguem fazer isso? Ele saiu! Relaxa! Ele é tão sério! Não estou vendo vocês se exercitarem! Ele é ridículo! Chutes altos! Agachamentos! Haha! Há quanto tempo você tá aqui! Cansei de ser bonzinho! Agora quero ver vocês voarem! Oh! Preciso encontrar alunos novos! Quer que eu chame uma ambulância? Eu tô bem! Ei! O que é isso? Olha só isso! Por que você tá me torturando? Ei! Tem mais ali! Que estranho! Vamos checar! Vamos seguir a trilha! Sem barulho! Vamos! Está vendo alguma coisa? Não! Não tem ninguém! Tem algo errado! Para onde ele foi? Veja! Hã? O que é isso? Hum! Que delícia! Uh-oh! O que você tá fazendo? Isso não é uma boa dieta! Uh-uh! Posso explicar! Aceitou o marshmallow? A gente podia sair qualquer dia desses! Silêncio todos! Estou de olho em você, Alex! Hoje temos prova! Já estou com elas aqui! Onde elas estão? Ah! Achei! Estou confiante! É o que vamos ver, Alex! Isso é uma tatuagem? Se passasse mais tempo estudando, Alex, você sairia bem na prova! Ela tem uma tatu? Que loucura! Não sei por que você está tão triste! Apenas concentre-se na prova! Uh! Colar legal! Boca fechada! Senão entra mosquito! Podem começar! Oh! O que está acontecendo? Que coisa estranha! Não quero ouvir conversinhas! Mãos à obra! Uou! Ela está brava hoje! Estou de olho em vocês! Está difícil! Sem colar, Alex! Hum! Agora é minha chance! Preciso me divertir! Ups! Minha caneta caiu! Vou pegá-la! Pronto! Terminei! Não foi tão difícil! Professora! Aqui está minha prova! Para onde ela foi? Sei lá! O que é isso? Vamos olhar? Uou! É tia de rock, bebê! Professora? Uma metaleira? Rock! Por essa eu não esperava! Vamos dar fora daqui! Yeah! Que flores bonitas! Aqui está seu lanche, querida! Compa tudo! Você precisa! Delícia! Estão deliciosos! Volto logo, querida! Adoro vir para a casa da vovó! Vou fazer outra coisinha para a Penny! Ela é uma menina tão boa! Pensei que você ainda estivesse com fome! Foi você que fez esses waffles? Uou! Me dá! Que bom que gostou! Espera aí! Não vou a lugar nenhum! Ela tem um bom apetite! Ela tem um bom apetite! Estava delicioso! Espero que você tenha guardado um espacinho para os donuts! Não aguento comer mais nada! Só um, querida! Aqui está! Boa escolha! Mas... Como assim? Você quer mais? Sem problemas! Já comi demais! Nossa! Cheguei na hora! Parece que está pronto! Preciso fazer uma dieta! Oh, não! Por favor, não! Veja o que eu trouxe! Sua torta preferida! Não aguento mais! Vou explodir! Só um pedacinho! Abra a boca! Eu vou vomitar! Ela não pode trazer mais nada! Não pode! Essa é a minha garota! Eu só preciso pegar uma coisa! Vovó? Você está bem? O que você está fazendo? Toma isso! Boxing? É isso aí! Deixa queimar! Não acredito! Você pode me treinar? Você não aguentaria, querida! Sinto muito! Preciso colocar isso no meu armário! Deveria ter um cadeado! Um quarto secreto? Eu nunca tinha notado! Bem, posso dar uma explorada nisso! Uau! É tão espaçoso! Parece aconchegante! Finalmente! Tem um lugar para ler e estudar! Nossa! Eu não sabia! Preciso vir aqui mais vezes! Uau! Olá, Ellen! Por quê? Como se eu falasse com o Justin! Não entendo nada disso! Preciso de um tempo para mim! Infelizmente, eu tenho um lugar exclusivo para ir! É necessário um cartão gold para entrar! Tipo isso! O meu lugar de ser feliz! Um pouco de diversão! Ah! Parece interessante! Uau! É tão realista! Que dia! Preciso relaxar! Esse é o mais novo sistema de segurança! Cuidado nunca demais! Ah! Ah! Finalmente chegou! Sente-se! Odeio quando os serviçais falam comigo! Quero ser mimada! Tudo bem! Vou aplicar uma máscara facial! É a melhor que o dinheiro pode comprar! É feita de ouro! Sua pele vai parecer de um milhão de dólares! O que é engraçado! Porque é exatamente o quanto custa! Aqui está! Eu amo meu trabalho! Por que você ainda está aqui? Ah! Essa é a vida! Eu não sei o que comer! Tem tanta coisa para escolher! Mas papai! Eu quero um unicórnio! Ei! Aqui! Entrarei imediatamente! Com certeza! Aqui está! Bom apetite! Por que ela está sentada aqui? Oh não! Não pode ser! Garçonete! Obrigada! É tudo tão... Pobre! Oh! É perfeito! Seu prato, madame! Eu tenho um paladar apurado! Delicioso! Não é para todos! O que? Ei! Você! Por aqui! Seu dinheiro, madame! Hum! Tão saboroso! O que? Não acredito! Hum! Ouro! É gostoso! Essas duas são ridículas! Estou com tanta fome! Preciso de algo para comer! Mas o que? Hum! Não é muito o que escolher! Eu sei! Essa cor combina comigo! Vamos começar a caçada! Aham! Bonito e suculento! Acho que é fast food! Fofinho e fácil! Que sobremesa! Hum! Amo aranhas! E o que? Ah, certo! Esqueci dessas duas! Preciso de um novo emprego! O que foi? Ai! Que soninho bom! Vou me arrumar! Sem água? Como vão me lavar? Hum! Pelo menos posso escovar os dentes! Quem precisa de escova de dentes? Pimenta fresca! Hum! Tudo bem! Vai ter que servir! O que vestir? Certo! É fofo! Bem! É o que temos! Não, não! Aquele ate é muito pequeno! Levante-se e brilhe! Acerto! Acho que vou precisar ser criativa! Uou! Tô bem! Ei! Acorda! Uhul! Eu sei! Ela não vai resistir a isso! Hum! Ouro! Que sonho maravilhoso! Excelente! Como de costume! Eu só estou fazendo o meu trabalho! Tchau! Já é de manhã? Cadê meu telefone de maquiagem? Olá! Preciso de ajuda! O que posso fazer por você? Eu preciso ficar linda! Você tem que me maquiar! Tô pagando bem! Que mal bem! Tudo bem! Pegue isso! Sério? Nem pensar! Será que tem que fazer tudo sozinha? É tão chato! Ok! Acho que estamos prontos pra começar! Tchau! Ei! Olhem aqui, interessados! Nossa primeira graduada é Cheryl! Ah! Meus fãs adoráveis! Você só está se formando porque seu pai pagou pela piscina! Parabéns! Por que você tá me tocando? Eca! Eu não gosto disso! Tô indo embora! Aplausos para Cheryl! A seguir, Ellie! Eu tenho certeza de que o fotógrafo escolheu meu lado bom! Aqui está o seu diploma! Sim! Eu conquistei! Sim! Com certeza! Hora da selfie! Ai! Que fofo! Tá! Agora saia do palco! Finalmente temos... Esse! Quem está tão feliz? Uhul! Aqui está seu diploma! É isso! Oh! Prometi a mim mesmo que não ia chorar! Vem aqui! Ok! Componha esse Kevin! Você merece isso, Esse! Uau! Um diploma! Uau! Sim! Vai lá, Esse! É o melhor dia da minha vida! Aí eles foram pra dançar juntos e... Ai! Que dor! Oh! Que corte bem feio! Precisamos limpar o machucado pra não infeccionar! Já sei! Eu sempre carrego um mini kit de primeiros socorros! O cotonete já tem antisséptico dentro! É só quebrar em cima! E o antisséptico irriga a pontinha do algodão! Isso vai resolver! Uhul! Quase pronto! Prontinho! Isso é tão prático! Obrigada! Vamos! Nós temos que ir! Não! Eu não quero! Ok, querida! Você senta aqui! A mamãe só precisa colocar os sapatos! Como estou? Meu cabelo! Tá terrível! Eu não posso ser assim! Não! Agora não! Por favor! Não tenho tempo pra isso! Mas o que eu vou fazer? Esse chapéu pode ser útil! Eu fico bem com essa cor! Tá hora! Rápido! Temos que ir! Vamos, querida! Vem com a mamãe! Olha a mamãe! Vento! Meu chapéu! Meu cabelo! Olha o que eu encontrei, mamãe! Vamos! De novo? Não! Eu não posso ficar fazendo isso o dia todo! De volta pra dentro, querida! Isso é divertido, mamãe! Eu preciso fazer alguma coisa com meu cabelo! Mas o quê? Esses clips de papel? E os elásticos? Mas eles são meus, mamãe! A mamãe vai só pegar emprestado! Talvez se eu... Então poderia... Isso deve funcionar! Passe o elástico no clipe de papel! Fixe por dentro do chapéu! Faça o mesmo do outro lado! Coloque o chapéu e fixe os elásticos ao redor das orelhas! Agora eu vou ajeitar meu cabelo e ninguém vai saber! Esse chapéu vai ficar no lugar! Não importa o tempo! Melhor levar um casaco, querida! Ficou ótimo! Ainda estamos atrasadas! Vamos para o carro! Funciona perfeitamente! Que festa ótima! Eu amo essa música! Uh, coquetéis! Não creio! Tem um cara super gato ali! Que canudo mais legal! Eu devo estar arrasando! Dance com ele! Vai! Ei! Oi! Eu... Gostei do seu canudo! Obrigado! Dance com ele! Uou! Essa música é ótima! Uou! Ela tem uma floresta embaixo dos braços! Pra onde ele foi? Você tem um pouco de pelos ali! Ai meu Deus! Que vergonha! Acho que você precisa de um pouco de desodorante também! Essa bala é tudo que eu preciso! Pegue uma vela e uma colher metálica! Acenda a vela! E coloque a bala na colher! Espere a bala derreter! Dê uma mexida pra ter certeza que não vai queimar! Deixe esfriar levemente! Aplique sobre qualquer pelo indesejado! E pronto! Tiras de cera caseiras! Voltei! A bala funcionou incrivelmente! Olha! Suave como o bumbum de bebê! Sim! Agora, onde está aquele gatinho? Então, o canudo, ele tinha dobras nele! Ele é incrível! Chato! Quem precisa de homens? Ok! Peguem seus livros! A escola é muito divertida! Isso é tão entediante! Ok, turma! Prestem atenção! A prova de hoje é sobre a palavra... Zebra! Eu quero que vocês a escrevam 20 vezes! Tá legal? Aqui estão suas provas! Profe! Profe! Eu sei como escrever zebra! Aqui está! Eu quero ver quem é mais rápida! Eu! Eu! Eu amo provas! Z! E! B! R! A! Zebra! Como será que vai ser a próxima prova? Z! O que vem depois? Isso é complicado! Você é muito lenta! Que difícil! Eu acho que está errado! Eu vou sem pressa! Essa maçã parece gostosa! Eu não consigo fazer isso! Hum! Isso tornará tudo mais fácil! Talvez eu usar essas canetas e fita adesiva! Sim! É isso! Pegue um pedaço de fita! Coloque as canetas ao longo da fita! Bem assim! Dobre a fita por cima, segurando as canetas no lugar! Adicione mais fita na base das canetas! Agora eu consigo escrever muito mais rápido! Isso economiza tanto tempo! Quase pronto! Essa maçã é tão crocante! Como você está indo aí? Não! Isso não é justo! Por que estou comendo essa maçã deliciosa? Rápido! Zebra! Escreva! Ah! Acho que terminei! Ah, professora! Olha! Eu consegui! Sou a primeira! Bem! Você não é mesmo esperta! Muito bem! Mas eu sou mais rápida! Não é justo! Você pode pegar suas canetas de volta agora! Estou com tanta sede! Preciso beber algo! Vou tomar esse refri rapidinho e então ir para a aula! Vou levar comigo! Ah, não! Não posso levar nem comida nem bebida para a aula! O que eu vou fazer? Preciso colocar na minha mochila! Só um minuto! Lápis? Livro encharcado? Meu livro! Meu refri! Essa ideia foi péssima! Mas o que eu vou fazer? Não vou precisar disso! Uou! Que pegada! É meu lixo! Que estranha! Talvez eu possa usar essa garrafa! Isso vai servir! Pegue uma garrafa vazia e corte o topo dela! Coloque o topo da garrafa sobre uma lata de refrigerante! Uma lata de coca com tampa de rosquear que não irá derramar nos meus livros! Melhor ir para a aula! Não quero me atrasar! Hora do meu café da manhã! O que eu vou comer? Meu favorito! Sucrilhos! Ei, Nana! Você quase me mata de susto! Eu sou uma idosa! Você sabe! Desculpe! Olha essa sujeira! Não foi minha intenção! Acho que vou ter que limpar tudo isso! Que desperdício! Eu sinto muito! Quero me desculpar por tudo isso! Mas como? Já sei! Dobre a tampa da caixa de sucrilhos! Apertando com força! Pronto, Nana! Chega de sucrilhos derramados! Maravilha! Olha isso! Deixe-me tentar! Uma dobra aqui! Aperta ali! Eu fiz certo? Sim! Agora me dá meu salgadinho! Não tão rápido! Nana precisa comer! Um pouco de ketchup! Pronto! Ei, mãe! Querida! Espero que você tenha um excelente dia na escola! Eu fiz cachorro-quente para você de lanche! Obrigada, mãe! Já para dentro da lancheira! Talvez se eu virar assim? Ele deve caber! Mãe? Talvez com o cachorro-quente para baixo? Eu consigo, querida! Não tem problema! Eu compro algo na escola! Pare! Volte aqui! Eu fiz um lanche ótimo e nutritivo para você! E você vai levá-lo! Já sei! Aham! Este saco de lixo é ideal! Não seja boba! O saquinho Ziploc vai resolver! Lá vai você, cachorrinho-quente! Pronto, querida! Ah! Eu não vou comer isso! Por que não? Ah! Entendi! O lanche está arruinado! A menos que... Essa espátula vai resolver! Aqueça a borda da espátula com acendedor! Pegue o saquinho Ziploc e põe o zinho! Faça a espátula quente bem no meio! Fazendo dois saquinhos vedados! Perfeitos para cachorros quentes! Bom apetite! Delícia! Obrigada, mãe!